Para fazer dribles, passes e cruzamentos ousados, não precisas de muitas estrelas de fintas, duas já basta Ou seja, tu vais poder fazer com qualquer jogador E tu tens de ter os jogadores com atributo de firula ou estilo Porque isso facilita muito para conseguir fazer os dribles, passes e cruzamentos ousados E todos esses dribles ou passes ou remates não envolvem muita potência na hora de usar Uma barra é mais do que o suficiente para isso E hoje eu vou ensinar isso para você Então primeiro vamos aprender os passes em estilo Porque há muitas formas de fazer cada um Mas vamos começar com os passes em estilo normais Na Playstation é o L2 mais o botão de passe E na Xbox, LT mais o botão de passe E pode ser feito com a bola no ar também Mas sem esquecer que não pode ter muita potência, mano Isso é uma coisa que eu vou repetir muito nesse vídeo O segundo é o passe em arco-íris ou Rainbow Pass Tu tens de ser um bom driblador para fazer isso Tá assistindo esse vídeo e és muito iniciante, mano Não vale a pena tentar muito porque pode te frustrar Mas, mano, qualquer um consegue fazer Começas por dar a lambreta ou carretilha, como dizem no Brasil E no meio dela tu das o L2 mais o passe Não podes terminar a carretilha Quando dares o drible, prima apenas o analógico direito Uma vez para cima e uma para baixo E todos já sabemos a cena de direção Tipo, quando estás a jogar no modo de jogo normal Quando eu digo em cima, é basicamente de lado Estás a ver? Eu espero que você esteja a me entender Porque no FIFA tem essa cena da direção Se estás a jogar na arena, o drible vai acontecer de uma forma Se estás a jogar no campo, também será de outra forma Mas mantém sempre o estilo de jogo E não é fácil, mano Não irei te mentir que esse passe é fácil Eu acho que eu falei algumas coisas que podem ter tudo complicado Mas com tentativa, mano, é possível dar isso Rainbow Pass A terceira forma, tu tens de dar o Drag Bag Que é um novo drible que foi colocado no FIFA 21 Ou passar para trás E depois tens de dar o L2 e o passe Então basicamente, L1 e R1 ao mesmo tempo Mover o jogador para a direção contrária E no meio do drible, dar o clássico L2 mais passe Na Xbox, é o LB e RB E depois, mano, daí o LT mais o passe Esses passes são passes ousados E alguns deles vão ser feitos de formas especiais Se fizeres com jogadores diferentes Como Neymar, Rashford ou Mbappé Mas é tudo a mesma cena Então se fizeres isso com um jogador que ninguém conhece Ele dará o passe de estilo Mas com um jogador muito bom Dará um passe ainda melhor Então, manos, agora vamos falar dos remates em estilo Que são muitos Primeira coisa para saber para os remates em estilo É que são mais difíceis Então presta bem atenção, mano Prestar atenção nessa parte É essencial para ter sucesso com esse vídeo Então, para o remate em estilo Tu primeiro deve estar sempre dentro da área E não coloca muita potência Uma barra apenas Uma barra é mais do que suficiente Tudo aqui é coisa em estilo Então não precisa colocar muito remato Ou muita potência O primeiro é o remate de letra Que tem que estar mesmo dentro da área E na Playstation é super fácil L2 e o chutar E na Xbox, LT e chutar Alguns jogadores farão a letra Outros jogadores farão o remate sem olhar Outros jogadores farão o remate invertido Mas tanto faz Desde que estejas dentro da área Desde o L2 e o chutar Vai sair um remate estiloso Outro que é um nível mestre É o remate 360, manos Isso é nível mestre L1 mais o R1 ao mesmo tempo Vai para a direção oposta do teu jogador E pressiona o L2 e o L1 E depois o remate Isso é muito difícil Mas é bom tentar Apenas uma barra, manos Desculpem a repetição Mas apenas uma barra é suficiente Para depois não reclamar que não está a dar Uma barra é suficiente E basicamente Tu vai dar o drag bag E depois o L2 e o L1 E chutar No Xbox começas pelo LB mais o RB E fazes a finta E depois no meio tens o LB e o LT E chutas, mano É muito difícil de fazer Mas é possível Se ficarem, creio que vais começar a repetir isso várias vezes E vai deixar os teus amigos muito, muito frustrados O terceiro é o remate em estilo no ar Dentro da área, mano A bola no ar L2 e o L1 E o remate Só isso Se primires apenas o L2 O jogador fará a bicicleta Então tens de ter também o L1 primido Para dar esse tipo de remate em estilo no ar Então o L2 mais o L1 Depois o remate sai rápido Na Xbox é o LT mais o LB E chutar Muito simples O quarto tipo de remate em estilo É o remate de calcanhar virado Que é super simples E o atributo de firula ou estilo Tem de estar mesmo no teu jogador Senão não vai fazer É uma garantia E o jogador primeiramente não pode estar a olhar para a baliza É o primeiro requisito Na Xbox tu tens de primir o LT e o LB Depois chutar E na Playstation o L2, o L1 E depois chutar Muito simples Esse remate em estilo de calcanhar virado E é um dos mais estilosos desse vídeo Diz mais situações o mesmo Agora nós temos também o Rainbow Shot Que é parecido com o remate em escorpião Então também pode ser considerado como remate em escorpião Tu tens de começar com a carretilha Mas não podes dar uma completa já disso Basicamente para a carretilha Tens apenas de dar para um lado e para o outro Uma vez apenas E depois dar o L2 e chutar Podes primir já o L2 no princípio do drible Que é um dos dribles também mais difíceis desse vídeo Então basicamente tens de primir o L2 no meio do drible E depois chutar Uma barra apenas O Rainbow Shot e o remate 360 E o Rainbow Pass São os dos que tens de prestar muita atenção A cada coisa que tu estás a fazer Então tu vais começar pela carretilha Depois um rematezinho com o L2 primido Para dar o Rainbow Shot Ou também como alguns dizem o remate de escorpião Temos também o último que é o cruzamento ousado Ou cruzamento em estilo O que é bem fácil É só primir o L2 e o L1 e depois cruzar Segurar apenas o L2 não funciona sempre Algumas pessoas dizem Segura apenas o L2 e depois cruza E ele acaba por dar um cruzamento de letra Mas nem sempre funciona Mas para funcionar sempre Dá o L2 e depois o L1 e cruza nas calmas Na Xbox é o LT e o LB e depois cruza É muito, muito simples Acho que eu não me apresentei no princípio do vídeo Eu sou o Garcia Gamer Espero que tenhas gostado mesmo desse vídeo Se gostaste ou aprendeste alguma coisa Eu peço encarecidamente o teu like A tua subscrição Ou pelo menos o like Para mostrar que gostaste do trabalho E comenta aqui embaixo Qualquer coisa para dar aquela moral Eu quero te perguntar Qual desses dribbles você mais queria aprender Diz isso para mim nos comentários Que eu também te respondo com o meu favorito Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Valeu Até o próximo vídeo E se inscreve no canal para mais Fui Tchau 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 Tchau